Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No meio da jaula, uma escada e, sobre ela, um cacho de bananas. Quando um macaco subia à escada para alcançar as bananas, um jato de água fria era acionado em cima dos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancada. Com mais algum tempo, mais nenhum macaco subia à escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos por um novo. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo retirado pelos outros que lhe abateram. Depois de algumas tentativas, o novo integrante do grupo já não subia mais a escada. Um segundo macaco, veterano, foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto um outro, participado com entusiasmo na surra ao novato. Um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu. Um quarto e, afinal, o último dos veteranos foram substituídos. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho de água fria, continuavam a bater naquele que tentasse subir a escada para alcançar as bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles porque batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria, não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. Eis o poder de alguns paradigmas. O pior efeito de um paradigma é quando um modelo de comportamentos aparentemente inquestionável nos limita à maneira de pensar e de viver. E de todos os paradigmas que hoje nos formatam o quotidiano, o que está associado ao dinheiro é, talvez, aquele que mais nos molda e, ao mesmo tempo, o que mais nos torna alienados. Desde a antiguidade, a invenção do dinheiro foi a solução possível que melhor satisfez necessidades sociais para a troca de bens. Mas, nos últimos séculos, o dinheiro agregou-se ao desenvolvimento tecnológico e à energia a este associada, podendo com isso criar gigantescas fortunas e formar uma classe social que ainda hoje persiste, a elite burguesa. Deste modo, a ambição pelo dinheiro e pelo poder foi o principal motivo para acelerar o progresso tecnológico nas últimas décadas. Consequentemente, o dinheiro investido na tecnologia acabou por resolver em grande parte os problemas de escassez, bem como melhorar os padrões de vida de alguns países. Neste cenário, o paradigma baseado no dinheiro há muito que aparentemente faz sentido na nossa civilização e, daí, mantermos uma ideia otimista em relação ao dinheiro como um instrumento basilar para o progresso. Mas muita coisa mudou, entretanto, e hoje esta condição já se poderá considerar um mito. O problema é que a evolução deste paradigma fez com que o dinheiro deixasse de ser um meio para atingir um fim, para se tornar um fim em si mesmo. O sistema monetário voltou-se para o poder e converteu-se no elemento soberano e despótico da civilização moderna. O dinheiro governa as nossas vidas e já ninguém sabe exatamente porquê. Tornou-se altamente instável, cheio de incoerências, manipulações, previsões incertas e premonições. O dinheiro obriga ao desenrolar dos acontecimentos de sociedades inteiras por vezes segundo critérios visionários equivalentes às profecias de um charlatão. Hoje, já ninguém entende como funciona e poucos sabem qual o verdadeiro rastro do dinheiro. Como ele é criado, aparece, desaparece e renasce. Poucos sabem como o dinheiro num dia vale muito e, no seguinte, quase nada. No entanto, apesar das sociedades se basearem em grande medida sobre questões monetárias, pouco ou nada é esclarecido sobre a sua origem ou para a tomada de consciência deste fenómeno. Pouco ou nada é referido nas escolas, pouco ou nada é transmitido nos meios de comunicação social ou por qualquer instituição estabelecida. A confusão e complexidade associadas à economia e às finanças leva o público a distanciar-se destes assuntos que permanecem incompreendidos e alienados pela maioria. Por isso, se perguntássemos hoje ao cidadão anónimo porque é que as sociedades humanas se tornaram tão dependentes do dinheiro, a resposta mais comum poderia muito bem ser não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui. De onde vem o dinheiro? É a questão que todos deveriam colocar, especialmente quando se faz crer que cada um é o principal responsável pela crise económica e é coagido a resolvê-la com mais trabalho e menos rendimento. A resposta pode parecer surpreendente e insólita, mas o processo de criação de dinheiro é, em si, simples e direto. Em 2009 foi editado um livro escrito por economistas portugueses intitulado Política Monetária e Mercados Financeiros O primeiro capítulo trata do processo de criação de moeda e na página 46 os autores dizem-nos que a concessão de crédito por um banco cria nova moeda na economia. Existem vários modelos para a criação de moeda, sendo que todos eles estão baseados na concessão de crédito. Por isso, no essencial, não diferem muito uns dos outros. Vejamos como os bancos fabricam dinheiro, a partir do nada, cada vez que concedem crédito. Suponha-se que a família A deposita 100 euros num banco comercial, que guardará esse dinheiro. Partindo do princípio que a família que depositou os 100 euros não os levantará nunca de uma só vez, o banco vai investir esse dinheiro. Esse investimento é, de maneira geral, feito sobre a forma de empréstimos. Assim, imaginemos que a família B tem a sua conta a zeros e solicita a esse banco um empréstimo. Se a família B mostrar algumas garantias de poder pagar esse empréstimo, então ele será concedido, uma vez que o banco tem interesse em colher os lucros, ou seja, os juros que daí resultam. Evidentemente que o banco empresta todo o dinheiro que tem disponível para maximizar os seus lucros através dos juros. O único limite é a chamada reserva bancária mínima, que é uma pequena quantidade de dinheiro retida nos cofres do banco. Na União Económica Europeia, essa reserva é de 2% para a generalidade das responsabilidades, mas atinge os 0% para responsabilidades específicas. Assim, dos 100 euros inicialmente depositados pela família A, ficam 2% de reserva e 98 euros são emprestados à família B. Isto significa que, como resultado desta operação de crédito, passam a existir na economia mais 98 euros de depósitos à ordem. Uma vez que os depósitos à ordem fazem parte do bolo monetário coletivo, a operação de crédito fez aumentar o stock de moeda na economia. Temos, portanto, 98 euros depositados e creditados na conta da família B. No entanto, o banco poderá voltar a emprestar estes 98 euros. Para tal, ele terá de deixar 2% de reserva e irá, assim, emprestar à família C 96 euros e 4 céntimos. Estes 96 euros e 4 céntimos poderão ser novamente emprestados, depositados, creditados e emprestados novamente às famílias D, E, F, G e assim sucessivamente. Se nos centrarmos só nos primeiros 2 empréstimos, vimos que dos 100 euros iniciais, 98 euros foram introduzidos no mercado, seguindo-se mais 96 euros e 4 céntimos. Estamos agora com 194 euros e 4 céntimos. Este valor é quase o dobro do dinheiro inicialmente depositado. Basta transportar este pequeno exemplo para a escala mundial, contando com produtos financeiros de alto risco de montantes exorbitantes que são diariamente especulados entre os bancos e as grandes multinacionais, para se deduzir a deficiência do sistema e a probabilidade do colapso. Claro que este processo é facilitado graças a sistemas informáticos através de uma simples alteração de dígitos na conta daquele indivíduo que pede dinheiro emprestado sem que seja necessário produzir o dinheiro em suporte físico. O sistema económico criou, por isso, um mecanismo que facilita a criação e movimentação deste dinheiro digital, pois os bens e serviços podem ser pagos com cheques ou por via eletrónica. O dinheiro físico deixou de ter relevância, pois 98% do dinheiro que existe no mundo encontra-se sobre a forma de dígitos em computadores. Contudo, este não é o grande problema, já que é pouco importante que o dinheiro se encontre em forma de notas, moedas, dígitos informáticos, cheques ou, se quisermos, em cupões. O problema central é que o dinheiro não entrou em circulação por uma necessidade natural da economia, enquanto elemento neutro que serve para trocar os diferentes bens e serviços, mas sim como dívida a juros, perfilada como um negócio lucrativo. Centrado no próprio dinheiro. Assim, enquanto todas aquelas famílias a quem lhes foi emprestado o dinheiro vão produzindo e trocando bens por algarismos informáticos, o dinheiro circula pela economia. Se a família B conseguir pagar a totalidade da dívida mais os juros, então a sua conta volta a ficar a zeros, ou seja, no ponto em que se encontrava antes de pedir o crédito. Neste caso, os 98 euros que inicialmente foram criados voltam a circular sobre novos empréstimos a juros ou servem para investimentos e aquisição de empresas. Os bancos tornam-se assim acionistas de referência das grandes multinacionais. Mas é uma ilusão supor que todas as famílias obtenham este êxito, porque é matematicamente impossível todos conseguirem pagar a totalidade dos empréstimos mais os respectivos juros. Vejamos, os juros são uma certa percentagem de dinheiro exigida sobre o empréstimo de uma determinada quantidade de dinheiro. Se o dinheiro é todo aquele que existe em circulação, criado através dos empréstimos, de onde vem então o dinheiro para pagar os juros? De lado nenhum, pois este simplesmente não existe. O sistema, no seu todo, nunca voltará ao ponto inicial. Para pagar os juros, mais dinheiro terá de ser gerado, a partir do nada, através de mais empréstimos. Por sua vez, este novo dinheiro emprestado será também afetado por juros que terão de ser pagos por novos empréstimos e assim sucessivamente. E ao contrário do que se possa pensar, não são só os devedores que pagam juros. A maioria dos produtos inclui no seu preço final os juros que as empresas devedoras têm de pagar, pois são considerados como uma despesa. Daí, os juros serem um problema que atravessa toda a economia e toda a sociedade sem exceção, sabendo que só uma reduzida minoria tira proveito de tudo isto. Resumindo, todo o dinheiro em dívida, somado aos respectivos juros, ultrapassa a totalidade existente em circulação. Assim, a dívida cresce a um ritmo exponencial que requer crescimento perpétuo para não entrar em colapso. Isto conduz à inevitabilidade matemática de incumprimentos e falências, pois não há, simplesmente, dinheiro suficiente na economia para pagar todas as dívidas aos bancos. A incapacidade de pagar a dívida e de, consequentemente, entrar em falência não é uma fraqueza de um agente económico. É uma imposição do sistema bancário à sociedade como um todo. Em vez de se encarar o dinheiro como um simples dispositivo social que sequer estável, e num formato neutro que não incorpore nenhum bem ao serviço, os juros corrompem esse princípio, convertendo o dinheiro numa mercadoria lucrativa. Sublinhe-se que o negócio que gira à volta do dinheiro não produz nada e abstrai-se dos princípios que movem o ser humano nas suas necessidades reais. Com este sistema, os bancos enriquecem desmesuradamente. Pagam juros baixos aos depositantes e cobram juros altos aos empréstimos que fizeram, com dinheiro criado do nada. É por isso que meia dúzia de famílias criam fortunas monumentais sem nada produzir. Qualquer unidade de medida que usamos no nosso dia-a-dia tem de ser estável, como, por exemplo, litro ou metro. Não faria nenhum sentido prático que um metro hoje tivesse um determinado comprimento e amanhã outro. No entanto, o dinheiro enquanto medida do valor, ou seja, enquanto unidade de medida que estabelece o valor de um bem ou serviço, é variável segundo os critérios de uma elite financeira. Portanto, não existe uma autoridade monetária que determine uma unidade estável ao dinheiro enquanto medida do valor. As amarras que impediam o sistema financeiro de criar dinheiro sem regra foram sendo soltas ao longo dos tempos, a última das quais em 1971 com a queda do padrão ouro internacional. Faça esta arbitrariedade, quanto mais dinheiro se cria, menos este vale. Tal como qualquer mercadoria, quanto mais há de um bem, menos este é valorizado. Na verdade, o dinheiro também é hoje tratado como uma mercadoria que se compra e vende nos mercados financeiros. Assim, o novo dinheiro produzido vai retirar valor ao dinheiro já existente. É por este fenómeno de roubar valor ao dinheiro em circulação que ocorre a inflação, ou seja, a desvalorização do dinheiro em circulação. Como o dinheiro desvaloriza, os preços dos bens sobem em comparação ao valor do dinheiro. Recordemos que em 1945, 1,5 kg de pão custava 5 tostões, em 1990 inflacionava para 5 escudos, e hoje custa 3 euros, ou seja, 600 escudos. Percebido isto, é fácil entender as razões das enormes dívidas pessoais, empresariais e estatais existentes, pois com este sistema haverá sempre alguém que deverá a outrem. A estratificação da sociedade, a pobreza, a fome e o desemprego são portando uma fatalidade neste sistema e enquanto este persistir não poderão desaparecer. Esta é também a razão pela qual, atualmente, nenhum ou poucos são os Estados que realmente não têm dívida. Aquando das negociações do Tratado de União Europeia, foi um modelo alemão que prevaleceu no processo de criação do Banco Central Europeu, que tem uma estratégia independente, livre de qualquer influência dos Estados envolvidos, dos quais o Estado português se inclui, e nada pode intervir. Isto é, a Assembleia da República Portuguesa não pode agir sobre o Banco Central Europeu, que detém grande parte do poder económico. No exercício dos poderes e no cumprimento das atribuições e deveres, o Banco Central Europeu, os bancos centrais nacionais ou qualquer membro dos respectivos órgãos de decisão, não podem solicitar ou receber instruções das instituições, órgãos ou organismos da União, dos governos, dos Estados-membros ou de qualquer outra entidade. Se é o governo que representa o povo e tem responsabilidades perante este, não tem lógica delegar poder a uma entidade que, através do dinheiro, domina as nossas vidas conforme lhe dá mais jeito. Esta escolha, em toda a sua profundidade, significa que o Banco Central Europeu não estima como primeiro objetivo os valores da União Europeia, tais como o bem-estar dos seus povos, uma justiça económica e social, um desenvolvimento sustentável, o crescimento económico, o pleno emprego, o progresso social, a coesão económica ou a erradicação da pobreza. O objetivo principal do Banco Central Europeu é, pois, o de manter a estabilidade de preços, o que induza que, sem surpresa, se abstenha frequentemente de fazer investimentos que possam desenvolver o país, criar emprego e reduzir a pobreza. É a usura, o lucro e a ganância que o dinheiro excita que frustra as mais bem-intencionadas práticas de responsabilidade social. Assim, a independência do Banco Central Europeu tem mais a ver com a vigarice do que com qualquer atitude pelo desenvolvimento da sociedade e dignificação do ser humano. Ora, hoje, a Constituição da República Portuguesa diz-nos O Banco de Portugal é o Banco Central Nacional que exerce as suas funções nos termos da lei e das normas internacionais a que o Estado português se vincula. Fala-se em termos da lei, que hoje está vinculada às normas internacionais para acolher o Banco Central Europeu. Como este banco não é controlado por nenhum órgão democrático, nem a Assembleia da República Portuguesa, nem o Parlamento Europeu, podemos calcular que não haja em nome nem em benefício de Portugal ou de outro país. No entanto, exige a nossa Constituição que a República Portuguesa seja um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular. Onde está o poder democrático e a soberania popular nas políticas monetárias do Banco Central Europeu? Pois, não existe. Hoje em dia, as entidades que emprestam dinheiro ao Estado português são eufemisticamente apelidadas de mercados. Talvez se tenha perguntado quem são estes mercados. O Estado não cria moeda, não cria dinheiro. O Estado emite títulos do tesouro e obrigações do tesouro que são, afinal, títulos de dívida. O Estado endivida-se porque estes títulos são comprados por instituições bancárias. Visite o site do IGCP para conhecer os compradores dos títulos da dívida portuguesa. Verá que são entidades bancárias. Adivinha agora de onde vem o dinheiro que os bancos usam para comprar os títulos de dívida pública que o Estado emite. Sim, também é criado a partir do nada. Os bancos estão, mais uma vez, a inventar dinheiro que não existe e a introduzi-lo na economia. Nunca se perguntou onde os mercados arranjam tanto dinheiro para emprestar? Agora já sabe. Eles criam-no simplesmente a partir do nada. Cobrando, desde logo, os juros sobre os empréstimos. Cobram juros, portanto, sobre algo que não têm e, essencialmente, sobre algo que não exerceram qualquer esforço para criar. Será agora oportuno relembrar que o equivalente a dois terços do dinheiro que os portugueses pagam em IRS serve exclusivamente para pagar apenas os juros da dívida pública. O equivalente a dois terços do IRS não é investido em educação, saúde ou bem-estar social. É gasto a pagar juros a bancos sobre o dinheiro que eles criaram, do nada, quando compram dívida portuguesa. Este sistema absurdo não precisa de existir de todo. Curiosamente, este modelo de crescimento infinito afirmou-se quando a humanidade descobriu o potencial da tecnologia e dos combustíveis fósseis como fonte de energia. E foi a descoberta desta fonte de energia, outrora abundante e barata, que permitiu o crescimento exponencial. Portanto, temos um modelo económico baseado em dívida que exige crescimento infinito e, por outro lado, temos recursos finitos e esgotáveis que atualmente alimentam a atividade económica mundial. A instabilidade financeira e económica atual resulta em parte do choque entre estas duas variáveis. Os juros cobrados sobre a dívida não existem na economia. A quantidade de dinheiro tende a aumentar constantemente para que os agentes económicos possam pagar a dívida. O sistema requer crescimento infinito, mas os recursos são finitos. Os empréstimos e os investimentos servem sempre uma política de sujeição. A alegada ajuda internacional a Portugal é uma ajuda que sempre custa mais a quem recebe do que a quem dá. Se na antiguidade o dinheiro, na sua funcionalidade original, promoveu as relações sociais e até o progresso da civilização, hoje é o elemento principal que separa as sociedades, isola o indivíduo e o torna egoísta, antissocial, um ser sub-humano. No entanto, o dinheiro disfarça-se de conterrâneo, de aliado, disfarça-se de iniciativa, disfarça-se de progresso, de salvador e de sinónimo de felicidade. É sobre estas máscaras que o dinheiro, enquanto elemento nuclear do sistema, corrompe a consciência do cidadão, ficando este inapto para perceber realmente em que paradigma vive. A classe média, as empresas, bem como as políticas empreendedoras, legitimaram o lucrativo negócio bancário como a matriz de toda a atividade económica. As famílias e o Estado acostumaram-se às dívidas, celebrando esta economia numa falsa prosperidade, ao mesmo tempo que nas empresas tudo se fazia para estimular o espírito aquisitivo e possessivo e deslocar a valorização do ser humano para o homem colecionador de mercadorias, enfim, para o consumidor. A sociedade acreditou, durante os últimos 30 anos, que este modo de vida era imutável e o que quer que viesse de novo seria sempre para melhor. Hoje, todos nós sentimos o mundo perturbado. Somos um povo desamparado no trabalho, na saúde, na justiça e na educação. E tudo sendo feito para camuflar a realidade, a precariedade que nos assola pode parecer uma obra inexplicável do destino. Mas um povo que se lamenta dizendo que o inimigo está no seu destino sem saber identificar o problema que o destrói, então é incapaz de encontrar uma solução. Será um povo que só conhece a inépcia e a incapacidade de abandonar o seu modelo de vida, que se vai tornando mais obsoleto e nocivo a cada dia que passe. O nosso maior inimigo está embutido no dinheiro e em toda a influência que este exerce sobre nós. Enquanto não anularmos o poder do dinheiro na sua forma perversa de dinheiro a juro, estaremos condenados a um povo subserviente e subdesenvolvido. Consideremos por fim algumas desvantagens do uso deste método obsoleto de troca de dinheiro por bens e serviços, ficando o resto da lista a seu cargo, imaginação e discernimento. O dinheiro não passa de uma interferência entre aquilo que realmente precisamos e aquilo que podemos obter. Não é de dinheiro que as pessoas precisam, mas sim de acesso a recursos. As pessoas não são iguais sem igual poder de compra. Aqueles que controlam o poder de compra têm muito maior influência na sociedade. A maior parte das pessoas são escravas dos seus empregos apenas porque necessitam do dinheiro que estes lhes garantem. A necessidade de dinheiro tem nos trazido um aumento progressivo de corrupção, ganância, crime e de fraudes em grande escala. A maior parte das leis são promulgadas para benefício direto das grandes empresas e multinacionais, as quais têm dinheiro mais do que suficiente para constituir poderosos lobbies ou mesmo persuadir, subornando os membros dos governos a fazerem leis que servem diretamente os seus endereços. Os bens alimentares são, por vezes, destruídos nos chamados países desenvolvidos para manter os preços altos, já que é precisamente a escassez que provoca este aumento de preços. Existe um tremendo desperdício de materiais e uma pressão enorme na exploração de recursos existentes para responder a alterações de design e de moda, apenas para criar um mercado contínuo para os fabricantes. Muitos produtos são produzidos com qualidade inferior à que poderiam ter para o nível tecnológico atual, tão simplesmente para que deixem de funcionar mais cedo e possam vender mais produtos. Os benefícios da tecnologia apenas são distribuídos àqueles com poder de compra suficiente para a adquirir. Portugal é vítima da economia monetária. Vivemos num sistema que se tornou altamente falível e perigoso. E não há política social, ecológica ou tecnológica que possa subsistir enquanto o poder monetário a esta se sobrepuser. Já conhecemos todos os sistemas experimentados ao longo da história. Conhecemos o conceito comunista cujo dinheiro dominado pelo Estado é a pedra basilar de um sistema igualmente irregular, especulativo ou até paranoico. Conhecemos o capitalismo que contribuiu para a evolução tecnológica e a melhoria da qualidade de vida de muitos povos, mas que vai dizimando tudo o que lhe surge à frente que possa causar estorvo ao lucro, provocando a miséria e a fome em muitas regiões do mundo. Todas as aventuras e experiências da história da humanidade foram experiências importantes que nos prepararam o terreno para hoje sermos tecnologicamente mais evoluídos e socialmente mais esclarecidos. No entanto, torna-se agora claro que o dinheiro a juro foi o elemento corrosivo dos homens e de todos os regimes modernos. Hoje, ainda é o dinheiro que corrompe e é pelo dinheiro que se corrompe. Neste panorama adverso, quase inconcebível em que vivemos, resta tomar a ciência e a tecnologia como elementos basilares para uma nova ordem social. Mas antes de mais, é preciso perceber que a mudança deverá estar em nós enquanto seres sociais e indissociáveis da natureza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL